Música Nossa, ficou mó escuro Não, mas é A câmera frontal é boa, porcaria Mas é pra... sabe? Você não sabe fazer Não, você sabe Morra, né? A câmera frontal é boa Eu ia consertar Não, conserta então Você não é... né Você é expert Por que você não queria a câmera boa? É a gente faz Tá gravando já? Tá Quem mandou? Ué Tá bom Vamos lá, 30 de janeiro de 2017 É... O que era isso? Por que você tá no fone? O que ele tem? É um fone, já Então, eu vi Hoje é 30 de janeiro de 2017 E hoje é o dia da saudade Da não violência Das histórias em quadrinhos E também Hoje foi o dia Que os Beatles se apresentaram pela última vez Ó... Máxima grande também foi assassinado nesse dia Caramba! E aí, o que você acha disso tudo? Ah... Ah... Pois é Porque a saudade é legal Mas por que? Ele não vai falar saudade É... É... Tá certo E mais o que? Ah... Nasceu... Phil Collins Marcelo Bonfar Do Legião Urbana A atriz Maria Luisa Mendonça Quem é essa? Nem sei quem é Não sei quem é Nenhum desses Você falou Phil Collins eu sei Marcelo Bonfar eu sei Agora a atriz eu não sei não É o Matt Marley Que foi assassinado Ele, né Isso eu já falei E a Microsoft lançou o Windows Vista Nossa! Esse é o que é o Windows Vista? É o Windows Vista Ah... Qualquer, ué E hoje também é o dia de Santa Jacinta de Mariscote Nossa! Nossa! Tem santo de tudo quanto é jeito também, né? Ah... Santo Sérgio Deve ter Santo Sérgio Não, eu não duvido Também não Tem esse nome aí que a gente sabe nem quem é Santa Jacinta Se hoje é o dia da não violência Que você acha? Não... O que tu acha? Eu acho que não devemos ser violentos É... É... Peace Só isso que você fez? Só Ah... O... O Green Carlos I da Inglaterra foi decapitado No período Sim Não sei quais são as pessoas que você tá falando Pessoas históricas Nossa! Eu não assisto uma história Não Franklin Roosevelt Em 31º que eu vi nos Estados Unidos Nasceu hoje Fatos históricos O que que você acha de tudo isso? Ah... Não acho nada Já deu quadras Tomou posse Eu não sabia quem é esse Ah, não sei o que as pessoas O príncipe da corredida por espanhola Mas eu não sei Eu não sabia que... Que na... Aonde... Na Espanha Na Espanha existiam príncipes e reis Na verdade nem eu Será que ainda existe? Acho que não Acho que não Existe o príncipe lá do... A princesa, o príncipe Charles Ali é gritando Ali é mais... Ali é mais... Ali é mais decorativo Não, mas ali eles não tem poder sobre nada Eles só tão lá pra... Pra... É decorativo É... Mas deixa aí E... Hoje foi o... Dia 30 de janeiro de 2017 Mas um dia... E nunca mais na existência haverá outro Ó... É verdade Pense nisso Aproveita Histórico Igual o dia de ontem foi histórico Aí o dia de amanhã também será? É... Ah é? Profundo hein? Nossa... Tô chorando... É diga tchau 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 Tchau